Bom dia a todos. Vamos dar início à 27ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. Temos quórum de três diretores. O doutor Jurosa está em viagem a serviço e o diretor Romil está de férias. Bom, submetem a aprovação dos diretores, a aprovação da ata da reunião passada, da 26ª Reunião Pública Ordinária. Então está aprovada. E vamos passar agora ao julgamento do bloco. Na verdade, antes da apreciação do bloco, primeiramente, saúdo a todos com um bom dia. Antes de chamar o bloco, eu vou fazer alguns breves avisos. Primeiramente, eu queria informar a todos os presentes e a quem está nos assistindo pelo YouTube que, entre os dias 2 e 4 de agosto, a ANEL realizará em João Pessoa o 9º Congresso de Inovação Tecnológica em Energia Elétrica, o CETENEL, e o 5º Seminário de Eficiência Energética no Setor Elétrico, o CENEL. Por esse motivo, a 28ª Reunião Pública Ordinária foi antecipada para o dia 31 de julho, segunda-feira, e terá início, excepcionalmente, às 10 horas. Então, a 28ª Reunião Pública, que seria realizada na terça, foi antecipada para a segunda, e o horário, que costuma ser às 9, foi adiado para as 10 horas. A pauta dessa reunião, da 28ª, será divulgada no nosso endereço eletrônico na quarta-feira, dia 26 de julho, às 18 horas. Além disso, a sessão de sorteio, que aconteceria na segunda-feira, também foi antecipada, e ocorrerá na sexta-feira, dia 28 de julho, às 17 horas. Dito isso, passo aos informes dessa reunião. Inicialmente, informo que o item 1 será deliberado somente no período da tarde. Informo que foram retirados de pauta os itens 16, 21 e 23. Informo também o destaque do bloco do item 42. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiramente, os itens que compõem o bloco, que compreendem os itens de 23 a 60, com exceção daquele que foi retirado de pauta e dos destacados. Na sequência, os itens 2, 3, 4, 5, 6, 17, 19 e 42. Informo por oportuno também que os itens de 2 a 6, bem como os itens de 10 a 13, serão deliberados em conjunto. Dito isso, submeto à deliberação da diretoria, os itens que acompanham o bloco, aproveitando o ensejo para informar que as minutas dos votos e atos administrativos estão disponíveis em nosso site desde a última quinta-feira. e até a última quinta-feira. E aí E aí